Fala galera, pois é gente, estamos aqui ao vivo no Hipódimo Padre Jesus, uma coisa fantástica, aonde vai estar acontecendo nesse momento, a corrida, a décima sexta corrida de jipe, aqui na cidade de Serra Atalhada, no meu Pernambuco, onde as máquinas vão estar daqui a pouquinho, motor ligado, achando muita poeira, muita lama, muita coisa, muita gente bonita aqui no bairro da Cajep, vem você pra cá também, abestado, vem com o filho aqui, hoje é um domingo especial, corra fantástica, vem pra cá, pois vai ser fantástico, abestado, eu estou dizendo mesmo, menino, poxa, você aqui vai ficar pegando tudo cruzado, vem para o Hipódimo Padre Jesus, na cidade de Serra Atalhada, olha aqui, eu vou estar no primeiro lugar, isso, eu vou estar no primeiro lugar, eu vou subir no pódio, não pode, não pode, não pode, eu vou estar no pódio, pois vai ser fantástico, vai isso mesmo, eu estou falando, pois vai lá, abestado, segue o TrigaCover no canal, tira que é confeito de Serra Atalhada, o abestado. Fala galera de Serra Atalhada, menino, povo coisado, eu estou aqui no Hipódimo Padre Jesus, da décima sexta, exposição nas pegadas de Lampião, eu estou aqui com o aniversário de hoje, que eu fiquei sabendo através dos carros de som, das redes sociais, é o nosso amigo Nilson Siqueira, da cidade de Floresta. Nilson, quero dizer a você, primeiramente, parabéns, feliz aniversário, que Deus ilumine você cada dia, cada vez mais na sua vida, no seu momento, na sua família, e tudo que você consiga realizar seus sonhos, e que hoje essa competição, que Deus esteja com você, meu amigo, parabéns, felicidade, e você está fazendo a expectativa dessa corrida de hoje, como é que você vai avaliar essa fantástica corrida? Bom dia pessoal, eu creio que vai ser um evento muito bom, muitos competidores, pilotos muito bons, carros muito bons, em segundo, quero agradecer também, que eu devia ter falado primeiro, agradecer ao meu amigo Tiririca por estar dando esse apoio, fazendo essa divulgação, e agradecer pelo aniversário de hoje, por Deus, por estar completando mais um ano de vida, com saúde e felicidade, e vamos que vamos, né? Estamos juntos aqui com o nosso tanto de guerra, mudou de roupa, e estamos aí botando quente. É isso aí gente, o tanque de guerra aqui, a máquina que faz um pouquinho para mostrar o tanque de guerra, isso aqui, está de farda nova, e Nilson, agora fala lá do seu evento na cidade de floresta, quando é, como é que funciona, para um pouco aí do seu evento. É, o nosso evento funciona mais ou menos nesse mesmo modo, no sábado tem uma trilha, né? E no domingo é um indó, que pode ser que aconteça, em agosto, espero que Deus me ajude, e a gente esteja sempre junto para a gente fazer esse evento, né? Na terceira semana de agosto, após o Dia dos Pais, aí eu quero fazer esse evento. Legal gente, agora vai ficar um desafio lançado, será que o Tirica vai correr hoje, junto aqui com o tanque de guerra? Vai ou não vai o Tirica? Vai? Vai na hora, o tanque de guerra corre com qualquer outro, estou aqui para competir, para brincar, e aqui não tem melhor do que ninguém não, mas aqui eu estou pronto para toda hora, eu corro até com o avião se tiver. É, você está pronto para correr agora, eu na verdade, na verdade, eu não estou com essas coragens todas não, viu? Pelo que eu estou sabendo do seu histórico, com o seu tanque de guerra, eu fico aí meio coisado, mas eu vou criar coragem, vou tomar umas águas com gás, uns negócios que dá coragem, né? Gente, esse aqui é o Nilson Siqueira, da cidade de floresta, em Serra Atalhador hoje, competindo aqui na 16ª exposição, nas Pegadas Lampião. Nilson, obrigado e boa sorte para você, viu? Valeu, meu irmão, muito obrigado e sucesso na sua jornada, e você é um cara retado. Gosto de você, não é de hoje não, há muito tempo. Pois é, gente, estou aqui na 16ª, nas Pegadas Lampião, 16ª exposição, corrida de jipa aqui em Serra Atalhador, no jipódio do Padre Jesus, e eu estou aqui com uma pessoa fantástica, esse abastadozinho, é o piloto menino, esse aqui é o filho do Nilson Siqueira, lá da cidade de floresta, no Pernambuco. Garotão, você já está competindo em outras competições também, ou veio só para brincar hoje aqui na folia? Estou competindo em outro lugar também, em outra cidade, correndo muito e ganhando. Graças a Deus, está ganhando o quê? Já ganhou troféu, você corre no jip ou de moto? Corro de jip, de moto, de quarto seco, já ganhei troféu também. Gente, esse aqui é um cara fantástico, esse aqui é o filho do Nilson Siqueira, como é que ele é o Abastado? Ian Victor. Ian Victor, tem Instagram, rede social, segue o Abastadinho aí, fala aí na sua rede social, Abastado. É, underline JSX Vitinho. Isso aí, vamos seguir essa Abastadinho que é pessoa fantástica, filho do Nilson Siqueira, lá de floresta, no meu Pernambuco, e ele juntamente com seu pai aqui, teve agora há pouco, e aqui, a comandante do carro aqui, é o tanque de guerra. Olá galera, essa é a retalhada, pois é, eu estou aqui no jipó, no Padre Jesus, eu estou aqui com o vovô da equipe, é, é, eu, décima sexta expedição nas pegadas de Lampião, com o fantástico. Muitos jipos, muita poeira também, está fantástico, eu estou aqui. Vovô, por que você não está correndo hoje? Eu, eu vou correr, é porque eu não estou querendo estragar meu carro, porque ele está cansado igual eu. Gente, esse aqui é o vovô, é o piloto fantástico, esse cara quando está na máquina, ele senta adrenalina, ele fica parecendo o Ayrton Senna, ele não corre no sangue. Mas, a expectativa para hoje aqui no jipódromo, pela, na décima sexta exposição, o que é que você está achando? Está excelente, pela conta ideal do carro que você está vendo aí, de todos os estados do Nordeste, praticamente, estão aqui, representando da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas. Está bom demais, bom, bom, maravilhoso. É isso aí gente, vamos todo mundo na torcida para o vovô. Quando ele entrar na magra, a galera vai à loucura, é o vovô do sertão aqui. Obrigado pela sua entrevista aí, viu? Fica com Deus que nós vamos rodar por aí pelos jipódromos.